Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Comidas que Encantam. Meu nome é Mike, eu sou o alemão de cozinha e gente, hoje eu vou fazer para vocês vinagrete caseiro, né? Vinagrete. Eu acho que veio da Itália, né? Itália, França, dessa região mediterana e muitas casas fazem vinagrete, mas eu quero mostrar como eu faço aqui em casa, que produtos eu utilizo, né? Não vai ter muitos produtos diferentes, mas talvez eu posso dar uma ou outra dica para você em que você precisa e como você vai ser. Eu vou mostrar como sempre aqui na minha página. Pessoal, então para nosso vinagrete precisamos dos produtos assim tradicionais, precisamos de tomate, eu tenho aqui seis tomates, acho que gaúcha ou italiana, eu não sei. Acho que italiano. Italiana, né? Eu tenho aqui quatro cebolas rochas, né? Não todos usam cebola rocha, mas eu gosto muito. Não muito grande, né? Então quem tem os grandes usa três, eu tenho aqui quatro pequeno, média e o meio ramo de salsinha. Além disso, precisamos sal, azeite de oliva e eu uso sempre vinagre de maçã, tá? Isso é uma diferença porque eu já sei que muitos usam esse vinagre de álcool. Então vamos começar, né? Vamos começar a cortar a tomate. Primeiro eu corto em quatro, né? Quatro, tá? E daí eu pego meu dedo, ou ela pode usar uma colher e tiro a semente aqui dentro. Eu uso esses aqui porque eles realmente não tem muito semente, então fica mais fácil de utilizar e a gente não joga muito fora, tá? Fazer isso a gente corta primeiro, assim, em resquinhos e depois em cubinhos pequenos. Isso eu vou fazer primeiro, tá? Depois cebola eu vou descascar, vou cortar no mesmo tamanho de cubinhos e a salsinha eu vou também cortar bem pequenininho, tá? Isso eu vou fazer tudo e logo, logo vamos continuar. Se a pessoa, a glicora cortei tudo, né? Isso é a pior coisa de fazer a vinagrete, né? Cortar tudo em cubinhos, mas assim vocês... Parabéns! Assim vocês conseguem ver a quantidade que a gente precisa, então, né? Praticamente um terço mais de tomate e mais ou menos a metade de cebola é a salsinha, por aí, tá? E agora vamos começar colocar, colocar tudo em uma tigela mais grande. Deixar claro hoje que hoje tem churrasco, né? Hoje tem churrasco, né? E o que combina com churrasco? Dinagrete. Dinagrete. Só vamos colocar a cebola também. Vai ter bastante, né? Somos algumas pessoas aqui hoje. É, você olhando agora e pensa, meu Deus, isso é muito. Isso é muito. É porque nós somos muito, assim, né? Né? Quatro adultos. E uma criança que provavelmente não vai comer, né? É, ela não come. Mas os adultos aqui gostam, tá, gente? Muito. É. A mulher da Câmara é a mulher de vinagrete. Acho que ela nem nasceu em Brasil, nasceu lá na Itália, né? Mas é porque é muito costume pra cima, assim, aqui no Rio Grande do Sul não é tanto costume, né? Mas no resto do país é muito normal, né? Vinagrete com churrasco, vinagrete com feijoada, né? É, mas eu vi já várias vezes que eles misturam tomate com cebola nas festas de churrasco. Precisa. Precisa. E também coloca vinagre, né? Então é parecido, né? O tipo, cada um faz, né? Uhum. Só pessoal, assim, então aparece, né? Os tomates estão um pouquinho mais presentes, mas as cebolas e a salsinha estão bem visíveis também na nossa vinagrete. Olha que bonito, tá? Aham, mistura tudo muito bem. Vamos deixar parado. E é aquela salada, assim, aquele acompanhamento que vai com muita coisa. Não necessariamente só churrasco, né? Então vocês pegam a sua vinagre de maçã, tá? Aham. Eu tenho aqui 50 ml, tá? 1 colher de chá de sal, tá? Mas isso depois vocês ainda temperam, né? E antes de colocar o óleo, por favor, mistura seu sal na vinagre. Porque aqui vocês colocam óleo junto, vocês não vão conseguir que o sal derete, né? Tá? Então isso é muito importante. E agora, colocar óleo. Azeite. Azeite de cozinha. Azeite de oliva. Azeite de oliva, que é um azeite que você usa na cozinha. E mistura um pouquinho de mais, vocês sabem, né? Vinagre e azeite não se misturam, né? Só em momento que vocês veem, mas depois ele fica caro ou não fica no seu lado, não. Quem vocês gostam que ele fique um pouquinho mais tempo juntinho, pode colocar uma colher de chá de mostarda. Tá? Ele ajuda pra ele se juntar, mas também não pra sempre, né? Ele ajuda só que o tempo fica um pouquinho mais. Tá? Só. Mas aqui parece, né, que ele se misturou. E agora, só misturar tudo, tá? Parece pouco, mas depois de misturar, vocês vão ver, é suficiente, né? Mas claro, né, como eu sempre falo, cada um faz no seu jeito, tá? E vocês gostam muito mais, coloca muito mais, né? Coloca, quer gostar e coloca uma pimentinha aí em cima, pode colocar. Ou tem gente que usa até pimentão, né? Na vinagrete. Pode fazer tudo que vocês quiserem, né? E sempre provar. E, claro, que vocês gostam mais sal e todas essas coisas. Gente, eu só tô fazendo aqui pra mostrar como se faz, né? Os detalhes finos, vocês em casa resolvem mesmo, né? Então, pessoal, a receita já tá pronta. Vamos tirar aqui tudo, a gostosura que tá aí, né? Coloca na geladeira, deixa um pouquinho os sabores se misturarem. E fica geladinho, né? Assim, o vinagrete tá super gostoso. Só agitando aqui um pouquinho. E é isso aí, pessoal. Agora, só aproveitar mais uma receita aqui do canal Comidas que Encanta. Espero que vocês gostaram, né? Eu já percebi que vocês gostaram muito de receitas de legumes. Então, mais uma opção pra sua mesa em casa. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês gostaram. Um grande abraço. Por favor, deixa seu like. Faz seu comentário. E se inscreve no nosso canal. Até na próxima. E tchau, tchau! E tchau, tchau!